E aí pessoal, segue agora o último trecho da viagem, trajeto San Salvador em El Salvador, até a cidade de Washington DC nos Estados Unidos. Estamos agora a bordo de um Airbus A320 da companhia aérea Avianca. Percebi que na aeronave ao menos vinha com essa tela de entretenimento simples, com o qual falarei logo a seguir. Abaixo temos essa mesinha para vocês fazerem as refeições. Ao lado pelo menos vinha com uma porta USB para você carregar os seus equipamentos, mas que demorava assim um pouco para carregar. O espaço interno foi razoável, de 4 a 5 dedos de distância entre as pernas, com o banco da frente, para alguém com 1,85m de altura. Ao lado nós temos assim um botão com ajuste dos bancos e a saída do fone de ouvido. E a parte de cima temos o controle do ar-condicionado e da iluminação. Em relação aos fones de ouvido, eles tinham aquela entrada com plug duplo. Então não servia a utilização dos fones de ouvido comuns do celular. Pois assim você acabava escutando somente um dos lados. E aqui a parte de baixo da aeronave. Dos bancos. E aqui nós temos a tela de entretenimento que possuía quase as mesmas funções daquele primeiro voo que eu fiz. Trajeto São Paulo até Lima. Então eu não vou focar muito, tá? Pois é lá que eu falei bem detalhado. Tinha assim os básicos, né? Como jogos, filmes, séries de TV e a informação de voo. Aí eu vou mostrar assim somente os filmes que tinham, né? Não muda muita coisa. Eu tinha os Vingadores, o Shazam, Tolkien, né? Então a tela assim multimídia é normal. É daqueles modelos bem simples, né? Antigo. Mas dava pra assistir e foi ótimo pra passar o seu tempo. Deixa eu avançar aqui. Bom, nada excepcional. Agora vamos mostrar sobre a refeição. Foi oferecida assim uma refeição simples, que seria mais pra lanche. Veio uma salada com molho. Voltando aqui, salada com molho, um bolinho. Os talheres, eles foram assim de plástico. Uma Coca-Cola assim bem pequena, bem enxuta. O prato principal, eu não sei assim o nome, mas era um negócio feito de ovo. Bom, estava bom. A temperatura, ele foi servido assim morno. Então, nada assim que negativo. Pelo menos, ele não veio frio. O atendimento dos comissários foi bom, adequado. Mas nada assim excepcional. E conforme outras avaliações que eu fiz dessa companhia aérea, posso dizer que foi satisfatório. Mas nada assim excepcional. Posso ressaltar o custo-benefício. Em relação ao serviço, é lógico que não se compara com os da Latam em voos internacionais. Mas é lógico que pela Latam você vai acabar pagando bem mais caro pela passagem. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Ajude o canal deixando seu like ou dislike. Compartilhe. E se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos episódios. E por fim, fique com esse restinho do vídeo com o pôr do sol. Valeu! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.